Oi pessoal, eu sou o jornalista José Brasil Prates, falo aqui direto da redação da Rádio Torre, ela é direto do estúdio da Rádio Torre e a gente traz informações sobre o arrombamento de uma importante loja de celulares no centro de Genaúma, funciona ali na Avenida do Comércio, ao lado do Banco do Brasil. E foi um grande furto, eu digo grande pela quantidade de aparelhos que foram levados. A informação passada pela Polícia Militar, a nossa reportagem, é que os latrões entraram pelo estacionamento de uma empresa que funciona do lado, tiveram acesso a parte dos fundos da loja de celulares e usando uma lebanca dessas usadas em civis de pedreiro, eles quebraram a parede e invadiram a loja. Eles tiveram cuidado ainda de cortar os fios de energia que alimentavam, por exemplo, o sistema de vigilância, de câmeras de vigilância da loja, impedindo assim a realização de imagens lá dentro. E dentro da loja eles fizeram um verdadeiro limpa. Foram mais de 100 aparelhos levados. Só para vocês terem uma ideia, 100 aparelhos iPhone, cada aparelho desse aí está em média de 8 a 10, talvez até mais de 10 mil reais. Foram 11 celulares positivos, 42 celulares Samsung, 21 celulares Motorola, 7 celulares Multilaser e um celular rural de mesa. Ainda foram levados pendrives, um roteador Wi-Fi, um Modem, um Pen Modem ZTE e dinheiro. A quantidade de dinheiro não foi especificada pela polícia. Nós já temos informações que a Polícia Militar já tem algumas informações de sistemas do olho vivo que podem ajudar a polícia a identificar os autores do fundo.